Imagens de uma câmera de segurança mostraram o acidente. O automóvel jeta preto, vira a esquina e sai em alta velocidade pela rua. O condutor perde o controle do veículo e bate em um carro estacionado. Por trás do veículo atingido, estavam as crianças brincando na calçada. Um menino de 11 anos teve o braço esquerdo quebrado. Um de 9 anos apresentava fratura na perna esquerda e outros dois meninos de 8 e 12 anos saíram com escoriações na testa. O caso mais grave foi de uma menina de 11 anos com politraumatismo. Ela corria risco de morte e foi transferida para o hospital João XXIII, em Belo Horizonte. O condutor do carro atropelador era um jovem de 18 anos, sem habilitação. Teste de bafômetro indicou que ele estava bêbado no momento do acidente. Ele foi localizado em casa e preso.